Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Eva Nails World, eu sou a Eva e no vídeo de hoje eu mostro-vos como fiz as minhas unhas com estes 5 desenhos, make-up extratos, muito giros. Queres saber como fazer? Então continua a ver o vídeo! Material necessário Vais precisar de alguns pincéis de nail art. Eu vou usar um pequeno, um comprido para linhas e um médio. Vais precisar também de um pincel para colocares a tua cor. O teu finalizante favorito, eu vou usar aqui do Vernigel Natural Nails 2&1 da Nails de Vine, um bloco branco, tinta acrílica branca e claro um prato de plástico para colocares a tinta, água e as tuas cores de eleição. Eu vou usar os tons de neon de 121, 122 e 124, que corresponde respectivamente ao amarelo, ao laranja e ao vermelho, sendo que eu tenho estes potezinhos com essas cores porque eu misturei branco por cima. Eu quis misturar e coloquei o pente em gel branco para fazer essas cores e também vou usar a cor 174. Vamos começar! Eu vou começar por colocar no meu mindinho e no meu polegar duas camadinhas do 174, que é uma azul turquesa linda e maravilhosa. É uma das minhas cores favoritas da Nails de Vine, aliás, vocês vão ver-me a colocar nas minhas unhas a minha combinação de cores favorita. São cores que eu simplesmente adoro. Os tons de amarelo, cor laranja e vermelho sempre foi a minha combinação favorita, apesar que neste caso, claro, vou usar em tons neon. E aquilo que eu vou fazer é colocar duas camadinhas e catalisar entre elas 90 segundos em LED ou 4 minutos em UV. Estão a ver como esta cor é linda, 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 linda? Adoro-a! Com os neons eu fiz uma coisa diferente. Neste caso eu peguei no 121, que é o neon amarelo. Eles também têm de pente em gel, mas eu estou a acabar com as cores de gel de cor. E misturei num potezinho, à parte um bocadinho do pente em gel branco. Vocês podiam também usar o verniz gel ou o gel de cor branco. Porquê? Porque normalmente os neons têm sempre alguma transparência e eu não queria essa transparência nas minhas unhas. Portanto, eu decidi misturar, e como dentro da gama não há problema nenhum, para poupar esse trabalho, ter que estar a pôr muitas camadas. E assim vou pôr só duas desta primeira parte. E o que vou fazer depois no final, e que vocês me vão ver, é colocar ainda uma terceira camadinha, muito fininha, da cor principal, de gel de cor. Isto parecendo que não tornou a cor muito mais uniforme. Peguei agora aqui no 122, que é o cor laranja, e usei o amarelo para pintar o meu indicador na minha mão esquerda, mas na minha mão direita é o dedo anelar que está pintado com o amarelo. Já os meus dedos do meio, de ambas as mãos, vão ser com este lindo e maravilhoso laranja neon, da Nels Vann. E vocês vão ver a diferença entre a cor que eu misturei com o pintinho gel branco, que estão a ver que é assim um, parece quase um cor de laranja pastel, e a diferença que fica depois. É um passo extra, vocês não tinham que estar a fazer isso. Eu vou fazer simplesmente porque quis mesmo, e vocês já estão a ver aqui o contraste das duas cores. E acho que torna tudo mais uniforme, é como se eu tivesse quais a finalizar, mas sem finalizar, claro. Vou fazer a mesma coisa agora com o 124, que é um tom, eu chamo de vermelho, mas é um tom se calhar um laranja mais profundo. E mais uma vez eu vou colocar duas camadinhas, e neste caso, na minha mão esquerda, estou a fazer isso no dedo anelar, mas na minha mão direita encontra-se no indicador. Eu decidi trocar estas duas unhas, porque me apeteceu. As outras todas é que estão todas no mesmo sítio. Ora, a segunda camadinha, é claro, aqui a terceira camada que eu estou a pôr, é com a cor sem estar misturada, com a cor original, e acho que fez toda a diferença. Isto impediu-me também ter que estar a pôr branco nas minhas unhas, não é? Estou agora a retirar a goma, depois de ter catalisado tudo, retirar a goma, que é extremamente importante, e todos os produtos têm. E agora, por fim, estou a passar com o bloco branco, porque vamos usar a tinta acrílica para desenhar, e se não passarmos com o bloco, a tinta acrílica simplesmente não vai aderir, e é importante que adira. Ok? Eu acho que elas até ficam muito giras assim, mato. O que é que vocês acham? Pois é, eu agora pus aqui num pratinho um bocadinho de tinta branca, e estou a pôr bastante água, eu quero ela bastante aguada, não demasiado aguada, porque senão perde a opacidade, mas aguada o suficiente para ser fácil de deslizar. Vocês vão ver que aqui neste mindinho, eu estou a fazer os desenhos iguais, eu escolhi um determinado desenho para a minha unha cor de laranja, um determinado desenho para a minha unha amarela, e por aí adiante. E o que eu estou a fazer é, neste caso, fazer as linhas e corrigindo, porque estes desenhos são todos abstratos, não têm nenhum sentido nenhum, são assim aqueles desenhos que a pessoa faz só quando quer se extrair um bocado, e eu tenho andado um bocadinho apessecada com esses tipos de desenhos nos últimos tempos, então o que eu estou a fazer é decidir traduzir isso para as minhas unhas, e é o que vocês estão a fazer. Eu não tenho forma de vos explicar isto sem ser, neste caso, o que eu estou a fazer, são assim uma espécie de linhas curvas, que depois têm traços no meio. É o melhor que eu tenho para vos explicar este desenho concretamente. Enquanto esta unha seca, vamos passar à outra. Pois, aqui na minha unha, como vocês estão a ver agora pelo ângulo, que se calhar conseguem ver o meu indicador com o mesmo desenho e com a mesma cor, eu estou a fazer assim vários círculos, uma espécie de fazer assim uma espécie de leques, eu não tenho outra forma de vos explicar isto. O truque é mesmo ir juntando, ir fazendo, e quando tem ali dois conjuntos de círculos juntos, eu crio outro de raiz. Isto é um daqueles desenhos pessoal que só mesmo vendo. Eu estou a usar aqui um pau de laranjeira para corrigir quando faço uma linha demasiado grossa. Eu não vos vou mentir, esta parte do anelarte, esta anelarte pode ser um bocadinho demorada, quando um, a pessoa não sabe o que acaba de fazer, que foi o meu caso inicialmente, e dois, porque quando estou a fazer as minhas unhas, eu demoro sempre mais tempo do que qualquer outra pessoa, porque pronto, acabo sempre por demorar mais tempo, não sei explicar, e também porque estou a fazer a minha mão direita com a minha mão esquerda, tanto que os meus desenhos não estão tão perfeitos na minha mão direita, exatamente por causa disso, eu escrevo com a mão direita, é mais complicado para mim, mas também dá, é só uma questão de prática. E nenhuma das unhas vai ficar igual uma à outra, elas ficam sempre diferentes. E pronto, mais uma terminada. Agora vou fazer aqui uma coisa muito simples, são apenas umas linhas retas. Eu inicialmente, na lista de material, eu coloquei o pincel de linhas, mas a mim estava-me a dificultar um bocadinho, porque eu tenho que fazer usando para a minha mão direita, não consegui, então eu decidi fazer assim, que eu acho que tinha um controle maior, tenho que me aplicar mais a usar aquele pincel para linhas, e o que eu estou basicamente a fazer, é fazer três conjuntos de linhas, e entre elas depois fazer mais umas em ângulos completamente diferentes uns dos outros. E é basicamente isso, nada mais simples do que isto. Eu adoro desenhos com cores vibrantes e depois um branco por cima, acho que fica sempre muito giro, então no verão ainda é melhor. Aqui na minha unha amarela, o que eu estou a fazer são espirais, ou caracóis, se vocês preferirem. Muito simples e muito fáceis de fazer, é tudo uma questão de prática, mas faz-se muito bem. Não está giro? E por fim vou fazer aqui o meu polegar, que eu, apesar de usar a mesma cor que o indicador, eu decidi mudar o desenho, neste caso estou a fazer o mesmo efeito de que fiz no meu anelar com as curvas, não é uma espécie de, parece-se de leques, e estou a fazer quadrados, barra triângulos, porque também depende do tamanho e do espaço que eu tenho para fazer o desenho. Vocês vão me ver a corrigir, porque a determinada altura eu percebi-me que estava a usar demasiado espaço, e que ia ficar demasiado grande, e eu não estava a gostar, vocês vão ver agora, eu não estou a gostar deste efeito, e que o que eu vou fazer é simplesmente apagar, e corrigir de outra maneira. E como podem ver, já está corrigido, fácil, a tinta acrílica sai muito bem com o Clean Off, portanto, é bastante fácil de corrigir. Isto é uma daquelas coisas que é preciso fazer um bocadinho ao olho pessoal, mas que no final o desenho vai ficar super giro. Estão a ver? Pois bem, agora vou finalizar. Eu estou a usar o verniz gel, o finalizante de verniz gel 2 em 1 da Nelsa Vine, porque para a cor branca é dos melhores, para evitar que o branco fique amarelado. Depois retirei, claro, a goma, porque este finalizante tem goma, e estou a pôr agora óleo de cutículas. Resultado final E pronto, pessoal. Como podem ver, está aqui o resultado final. Eu adoro como ficou, porque eu adoro esta combinação de cores. Adoro, adoro, adoro. A minha combinação de cores, aliás, favorita é mesmo o amarelo, o laranja e o vermelho, mas juntando o turquesa, ficou maravilhoso. Eu adoro estas cores. Acho, gosto muito dos desenhos. Eu sei que, para muita gente, um desenho em cada unha pode ser demasiado, mas neste caso funciona, porque está uniforme, apesar de ser desenhos diferentes para cada unha, acaba, como tem a mesma cor, e são coisas relativamente simples, acaba por tornar todo o design bastante uniforme. Eu estou a adorar. O que é que vocês acham? Eu gostaria muito de saber a vossa opinião, por isso não me deixem de escrever nos comentários em baixo, juntamente com as vossas sugestões e ideias para futuros vídeos. Eu leio todos os comentários e responderei sempre a todos. Não sejam também de fazer like aqui a este vídeo, e também, claro, de partilhar com outras pessoas que apoiem o YouTube, saber que vocês estão aqui a gostar do canal. E se realmente gostarem do canal, não sejam também de subscrever e de clicar no sininho, para estarem sempre atentos a todas as notificações, inclusive no vosso telemóvel, se assim o quiserem. Podem também encontrar-me na página do Facebook e no Instagram, com o mesmo nome, Evan News World. Na descrição podem encontrar os links diretos para me seguirem por lá. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada por verem. Beijinhos!